Mas o Hospital Natan Portela, em Teresina, tem registrado um aumento no número de acidentes envolvendo animais peçonhentos. Olha só, algo que acaba sendo comum no período mais quente. Então é a cobra, a aranha, o escorpião, esses animais que são peçonhentos estão com possibilidade maior de acidentes nesse período. O que é que eu posso fazer para me proteger? Acompanhe na reportagem. A presença desses bichos peçonhentos não é nada agradável. Com o calor mais intenso, eles aparecem com mais frequência. Os meses mais quentes aumentam os casos. O Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela realizou 257 atendimentos. A maioria dos acidentes com escorpião, resultando em 58%, 31% cobra e 9% aranha. O atendimento médico é fundamental para que seja feito o tratamento adequado. O médico infectologista José Noronha faz o alerta. O tratamento caseiro não é a melhor saída e, muito menos, tratamento complementar. As crenças atrapalham e dificultam a avaliação médica. Tem muitas crenças populares com N medidas que as pessoas fazem para procurar cortar o efeito do veneno, impedir que esse veneno se espalhe. A maioria envolve fazer um torniquete, amarrar o membro, furar, escarificar, chupar esse veneno, dar bebida alcoólica para a pessoa para cortar o veneno. Nada disso funciona e tudo isso atrapalha. Quanto mais detalhar a informação do acidente ao profissional da saúde, melhor será para a eficácia do tratamento. Se você tem um acidente por um animal peçonhento, a primeira coisa que você vai fazer é procurar atendimento médico. Isso é o primordial. Ah, dá tempo, não vai atrasar eu chegar no médico? Lava com água e sabão. Tá certo? Isso também é muito importante. Se você estiver na capital, Natan Portela, é porta aberta para esse tipo de acidente. Tá certo? E se você estiver nos municípios mais afastados, procure um regional de saúde. E o quanto antes. Essa é a melhor conduta que você pode tomar. Nesses casos, a polícia ambiental faz uma série de recomendações. E pode ser punido quem chega ao ponto de sacrificar o animal. A gente recomenda que as pessoas isolem o local, até mesmo o adulto quer matar, e aí isso pode acontecer algum tipo de acidente. Então, por exemplo, se a pessoa foi picada, tira uma foto do animal, leva lá para o hospital para a equipe médica saber qual o procedimento mais adequado a tomar. E entra em contato conosco através de 190, que a polícia ambiental vai lá, apreende o animal e depois irá soltar no local mais adequado. A lei dos crimes ambientais, ela prevê lá no artigo 29, matar, né? Matar, guardar, transportar e outras condutas que prevê uma pena de detenção de seis meses a um ano. E uma multa que varia de 500 a 5 mil reais se o animal estiver ameaçado de extinção.